É interessante, né, porque você ser jornalista da Globo deve ser um sentimento meio confuso, porque por um lado você é jornalista, o teu trabalho é buscar notícias, você trabalha na redação, você sabe como é complicado, como é puxado, mas ao mesmo tempo tudo que aparece na Globo é gigantesco e você vira celebridade. Então assim, o William Bollard deve trabalhar como um cachorro, entendeu? E ele é uma celebridade que na cabeça das pessoas é como se fosse o Faustão. Mas o Faustão ele trabalha uma vez por semana, então assim, o jornalismo não é glamuroso. Estar na Globo apresentando algo é. É, e assim, tem muita gente que entende glamour até no fato de você estar aparecendo na TV, enfim, eu nem falo mais TV, né, porque hoje em dia é tudo tão digital, aparecer em alguma, sei lá, internet, qualquer coisa que seja. Mas até isso eu tento entender como o meu trabalho. A exposição é uma consequência do meu trabalho. Eu não tento entender o meu trabalho como a exposição em si. Esse é um trabalho que eu quis fazer assim pra tentar não tirar o pé do chão, assim, sabe? Porque é fácil tirar o pé do chão, é muito fácil. Quando começa aqui um milhão, né? É, você começa a perceber que, cara, você começa a se achar poderoso, entendeu? E, na verdade, assim, é um número. Claro que é legal ter esse número, mas que você não entenda esse número como, né, absoluto na sua vida, assim, e tal. Então, até a exposição é consequência. Então, esse glamour, na verdade, ele não existe. A gente sabe disso muito bem. E eu não entendi o tiro gigante que eu tinha quando eu comecei o Jornal Minuto. Cara, é o Brasil inteiro. Eu realmente... Porque no estúdio mesmo, é aquela, né, expectativa e realidade. Você olha na televisão, a pessoa tá ali bonitinha falando as notícias e tal. Mas o estúdio era uma câmera robô. E eu, tinha só eu no estúdio. Não tinha nem cinegrafista? O switch, é, a câmera parada, né? E o switch era ali, tava conversando comigo, a galera. Mas, tipo, você olha e fala, meu, eu tô aqui sozinha. E o Brasil inteiro tá me vendo, sabe? Então, eu... E era tudo que você fazia? Você apurava as notícias? Apurava não, porque a gente pegava as notícias que já tinham sido publicadas. Então, eu olhava de manhã, assim, eu e a minha coordenadora, na época, a gente olhava as notícias e falava, meu, isso aqui é legal, vamos construir dessa maneira. Aí, a gente pegava e eu pensava em como traduzir aquela notícia pra uma linguagem que as pessoas iam, né, absorver de um jeito melhor. Então, a gente brinca do jornalismo pra jornalista, sabe? Aquela linguagem técnica e tal. Sim, sim. Então, eu criei uma missão na minha cabeça, assim, de eu quero traduzir, porque eu tinha 20 segundos pra falar de cada notícia. Então, o que as pessoas precisam de fato saber? Então, eu pegava ali no meu momento comigo mesma e tentava traduzir política, economia e tal. E aí, não tinha TP. Então, às vezes, a notícia virava de última hora e tal. E era um número de inflação, era um número de aquilo e o medo de errar. E a gente tá falando de presidência, a gente tá falando disso. Se você errar, o ministro falou isso, falou aquilo. Então, tipo, era muita responsabilidade, sabe? As pessoas pensam que é um minutinho, mas era muita responsabilidade. Então, eu tava tão preocupada em fazer o trabalho acontecer que eu não me ligava muito nesse negócio de, enfim, milhões e tal. E era um momento que a Globo também queria uma coisa mais jovial também, né? Você, tinha o cara lá, tinha um plantão também que era um cara com tatuagem. Ah, o Cauê era o meu parceiro. Exatamente, teu parceiro. Também era G1, né? Era G1 Minuto. Eu fazia de manhã e ele à tarde. E eram, visualmente, vocês eram pessoas que não encaixavam no jornalismo tradicional da Globo. Então, deve ter sido legal também. Quase que abrir uma nova linguagem dentro daquilo que é tão tradicional. Foi muito legal, assim. E eu recebo hoje um milhão de mensagens de pessoas que estão fazendo jornalismo e tal. E falam que hoje eu, enfim, sou uma referência diferente pra eles. Então, uma galera que tem tatuagem, galera que tem piercing e tal. Galera que não se veste daquele jeito tradicional que a gente vê. Mas eu sempre falo isso. Não é que foi totalmente mérito meu. Claro, né? Eu sei que eu mandei bem no que me pediram. Mas eu agradeço sempre quem me abriu a porta, entendeu? Não foi um dia que eu falei, ah, eu vou entrar na televisão aqui e tal, não sei o quê. Então, eu agradeço muito. Porque foi uma possibilidade que eu jamais imaginei que eu teria. Que é, eu lembro quando eu fui fazer o piloto do G1 Minuto. Eu me vesti, salto, camisa e tal. E eu cheguei lá, sabe, andando toda esquisita, assim, de salto. Aí eles, Mário, por que você tá assim? Eu falei, ué, falaram que é um negócio de vídeo e tal. Eu vim assim, ah, não, a gente quer você mesmo. Naquele momento eu falei, cara, que demais, sabe? Tipo, então eu agradeço muito, assim, por essa... Demais por você poder ser você e por você não precisar colocar aquela roupa aqui. Ah, não dá, entendeu? Pra mim, aquilo era uma fantasia, entendeu? Então, não combinava comigo, assim. Claro que se for o que a pessoa veste, tá tranquilo. Mas não era quem eu era na época. Então eu fico muito feliz. É louco, né, gente, imaginar que... É difícil conhecer jornalista, né? Quem são essas pessoas que vestem as mesmas roupas, que usam o mesmo cabelo? E a rede social possibilitou que a gente conhecesse essa turma de uma outra forma. Sim. Que deve ter sido assustador pra Globo, no começo, quebrar essa parede, né? Porque era uma construção de credibilidade. Aí a gente vai descobrir que, não, a Sandra Annenberg é uma ex-atriz, que é louca. E fazia peças conceituais. E o William Bonner é meio tiozão e se comunica daquele jeito. E o relacionamento dele com a Fátima virou fofoca. Quando mistura o entretenimento com o jornalismo, no começo deve ter sido muito assustador. Mas é legal, porque são pessoas, né? E a gente quer conexão, né? Eu sempre defendo muito isso, assim. As pessoas, eu acho, que se identificaram tanto comigo, assim. Porque, além da notícia, elas tinham muito mais informação ali sobre quem eu era. Então, é muito mais fácil você ouvir uma notícia... Sei lá, se meu irmão chegar pra mim e me contar um negócio, eu vou ouvir aquilo com muito mais atenção do que uma pessoa que eu não conheço. Sim. Então, eu acho que as pessoas querem criar essa identificação com quem tá ali, sabe? A gente, sei lá, a gente tá num mundo tão distante, assim. As pessoas estão cada vez mais distantes e tal. Então, eu acho importante que a gente crie essa conexão. E não tem como fugir, né? Às vezes, a gente tem aquela coisa do jornalista sério, né? Tipo, não sei o quê e tal. Mas, cara, quem não entender o digital e o entretenimento e esse perfil... Esses perfis de redes sociais e tal como realidade, que eu acho que já é realidade há muito tempo, mas tem gente que ainda resiste a entender isso, vai ficar pra trás. Porque a gente trabalha com comunicação e a comunicação mudou. Você sente que a Globo patinou um pouco nesse sentido de adaptar os novos... Você tava lá dentro quando começou esse processo de abrir pras Globoplay, pra internet, o G1 era já jornalismo feito dentro da internet, um investimento gigantesco deles. A Globo foi competente nessa migração pra você? Cara, eu comecei na Globo no digital, né? Então, eu comecei a trabalhar com digital quando muita gente não falava sobre isso. Então, eu posso falar pelo meu olhar ali, né? Por onde eu passei. Eu não trabalhei na televisão, TV, Globo no começo ali. Então, quando eu comecei ali em 2008, eu acho que a gente tava muito digital já pra época. O que era pouco, né? Porque, enfim, a gente já fazia interação. Eu trabalhei no Bem-Estar, no site do Bem-Estar. A gente fazia interação junto com a TV, o programa ao vivo. Então, eram coisas que, no meu mundo de trabalho ali, eu já achava extremamente disruptivas. Não gosto da palavra, mas... Sim. Pra aquele momento. Só que eu não posso falar pela empresa, né? Empresa inteira. Então, assim, pelo meu lado, assim, até por eles terem me escolhido pra ir pra televisão e pra trazer um pouco de digital, né? Porque, querendo ou não, era o G1 na TV. Então, era o digital ali. Pegar uma menina de 25 anos na época e tal e apostar nessa menina pra falar de política. Às vezes, as notícias de manhã, a gente que é jornalista sabe, as notícias saem de manhã. Então, 10 horas da manhã é o horário que as coisas acontecem. Então, é um pronunciamento de presidente, é um PIB que sai, não sei o quê. Então, muitas vezes, eu era a primeira a dar notícia. Muito antes do jornal da hora do almoço. Então, era uma responsabilidade que eu falava, cara, dentro da minha caminhada ali dentro, eu sempre vi uma tentativa muito legal, assim, de trazer o digital, de trazer... Mas quando eu saí, eu acho que tava começando o negócio de... Não sei, eu não trabalhei com Globoplay, não sei, não posso falar, mas Globoplay já existia. Mas eles investiram bastante em Globoplay nos últimos anos. Eu venho acompanhando, obviamente. Pra caramba. Demais. Então, é difícil, né? Eu vou falar de empresas grandes, né? E assim, eles tiveram que se adaptar, basicamente, porque não dá mais pra ficar dependendo só desses tais numerinhos do Ibope, que já não significa mais muita coisa, né? É, então, o que é audiência hoje em dia? O que é audiência? É difícil você quantificar o... Muito projeto que eu fiz na televisão, a audiência maciça dele nem era na televisão. Sim. Só que aí você ia olhar a audiência, você fala, pô, mas tá... A audiência parece baixa, mas eu sei o impacto que isso causa, eu sei quanto isso... É difícil até pra eles medirem a força desses... Por isso que, assim, é louco... Você pega o YouTube, por exemplo, você vê o número de acessos que isso teve. Você consegue ver de onde veio, você abre lá aqueles analíticos, tem... É mulher, é homem, vem do São Paulo, do... É genial você conseguir acompanhar isso, né? A televisão ainda fica jogando, assim, é um canhão gigante, mas que você não sabe direito aonde acerta. Então tem certas adaptações que a televisão vem fazendo ultimamente, porque ela tá entendendo que público que tá assistindo. E certos projetos já não tem mais tamanho, não tem mais espaço na TV. E existe... Eu e o Felipe, a gente conversa muito sobre isso, né? O Felipe também é o... Eu e ele, a gente brinca... O Felipe tá ali sentado. O Felipe tá ali sentado, me acompanha. Como um mero coadjuvante... Ele brinca que ele tem anos de experiência e ele virou o noivo da Mari Palmer. Eu te amo, tá, amor? Repórter do Jornal Nacional. Isso. Ancora da CNN. Aqui é... Nós entrevistamos só os introvertidos. Quando a pessoa é muito divertida, ele é muito piadista, a gente corta as asas. Não dá, não dá, não dá. A gente conversa muito sobre essa questão de audiência, né? Porque o Felipe também tem uma carreira na televisão que foi também de quebrar um pouco o tradicional, né? Ele foi o primeiro repórter do Jornal Nacional a não usar gravata. Ele foi de barba pra... Se foi o Jornal Nacional, Felipe... Não, calma aí. Depois você senta aqui. Depois a gente vai falar pro Felipe. Não, Felipe, senta aqui. Depois puxa uma cadeirinha pra ele. É... E aí a gente meio que divide. A gente se conectou profissionalmente. No começo a gente foi super amigo, assim. A gente tinha os mesmos... Acreditava nas mesmas coisas. E hoje a gente brinca que... Cara, a gente... Claro, a gente namora, tá? Mas a gente trabalha muito, conversa muito sobre produção de conteúdo, sobre televisão, sobre audiência e tal. E a gente fala muito sobre isso. O que é audiência? Hoje um criador de conteúdo, que muitas vezes eu nem sei quem é, tem mais audiência que um canal de televisão, cara. Posso te falar uma coisa? O que a gente tá fazendo aqui, aqui, que eu tô fazendo contigo, tá hoje me dando uma popularidade popularidade que eu não tinha na televisão. Olha que coisa louca. Em alguns progenados. CQC, em aquelas que todo mundo falava daquilo e tal. Mas assim, eu tive um talk show diário na televisão aberta que isso aqui repercute muito mais. Não só com o público, como na própria imprensa. É muito maior. Maravilha. Maravilha. Obrigado.